O Matheus Oliveira está acompanhando um caso que envolve um caseiro que é suspeito de furtar gado, foi preso. Agora há pouco, né, nós trouxemos um servente pedreiro que entrou na casa do condomínio de luxo, perto de onde ele estava trabalhando. Agora um caseiro que furtou o gado do patrão, Matheus, é isso? Exato, Loares, é aquela questão, né, o crime de furto mediante ali o abuso de confiança das vítimas, né, ou daquele ambiente ali em que eles estavam inseridos. Desta vez um caseiro que inclusive utilizou uma identidade falsa para ser contratado, foi preso pela polícia civil por suspeita de ter furtado 44 cabeças de gado do dono da fazenda que fica na região metropolitana aqui de Goiânia. Ele conseguiu fugir, mas a polícia civil investigou e conseguiu prender esse homem. Quem vai trazer mais informações pra gente sobre toda a dinâmica desse crime, como ele praticava, é o delegado Tales Feitosa aqui da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais. Delegado, como que esse homem agia? A gente já sabe que ele foi contratado utilizando o documento falso, mas parece que ele burlava a contagem ali do gado para conseguir desviar esses animais, né? Bom dia, professor, boa tarde. Boa tarde, boa tarde audiência. Bom dia, professor, boa tarde audiência. E foi quando um dos produtores rurais da região achou isso estranho e informou a vítima. Em julho desse ano, foi dada essa desconfiança, a vítima realizou a contagem desses animais na presença desse caseiro e constatou a ausência desses 45 bovinos. E o que despertou a atenção foi que, imediatamente, na sequência, já havia uma espécie de plano de fuga. Ele, sua esposa e o filho menor providenciaram uma mudança, relâmpago, né? E se evadiram do local. Então, a cada contagem, ele tirava um gado. E aí, o que ele fazia? Ele já oferecia de imediato? Tinha um receptador? O que vocês conseguiram apurar? Quanto aos receptadores, com a prisão de ontem e a apreensão do aparelho celular dele, nós vamos, possivelmente, nós vamos identificar os demais envolvidos. O que nós temos de informação no momento é que, durante o período de prestação de serviço, ele foi efetuando desvios, a subtração paulatinamente desses animais sem chamar a atenção. E aí, se enrolou, né? A vítima conseguiu perceber isso. Ele fugiu e ele foi preso aonde, delegado? Ele foi preso no município de Riachinho, no estado de Minas Gerais, a cerca de 500 quilômetros de Goiânia. E qual que foi o prejuízo que ele causou para o dono dessa fazenda? Prejuízo em torno, segundo a vítima, de 170 mil reais. Ou seja, ele conseguiu dar fim, dar um outro fim para esse gado. Exatamente. Esses animais foram receptados durante esse período de prestação de serviço. E o que nós vamos realizar na sequência vai ser justamente a identificação desses receptadores e prisão de todos e, possivelmente, sequestro de valores para o ressarcimento da vítima. Ele já tem passagem? Tem. Tem passagem por crimes patrimoniais no estado de Minas Gerais e também de porte legal de arma de fogo. A esposa dele também entra como cúmplice nesse caso? Qual que é o papel dela? Exatamente. A esposa participou dessa arquitetura criminosa desenvolvida pelo suspeito. Porque ele criava perfis falsos no WhatsApp. Primeiro, ele utilizando os terminais telefônicos, tanto dele, cadastrado o nome dele, como da esposa. Então, através desses perfis falsos, ele se fingia ser um ex-empregador. Após a descoberta das subtrações, ele criou um novo perfil, se identificando com o tal de Wesley, dando o falso paradeiro desses animais. E também tentou oferecer a própria fazenda da vítima a terceiros, solicitando que o pagamento fosse feito na conta da própria esposa. Obrigado, delegado Tales Feitosa, pelas informações. Esse detalhe que o delegado trouxe, eu acho, assim, de uma cara de pau impressionante, viu, Oloares? Ele chegou a oferecer a própria fazenda do patrão nas redes sociais, como se ele fosse o dono da fazenda depois de furtar toda essa quantidade de gado. Só que aí a casa caiu, né? O patrão percebeu, outras pessoas avisaram ele e ele falou, não, tem alguma coisa errada. Volto com você. Parabéns à polícia, né? Muito cara de pau, né? Ou seja, quando você for contratar alguém para a sua propriedade, alguma coisa assim, meu amigo, puxa a capivara do camarada, mas puxa mesmo, né? Não só em Goiás, mas em outros estados também, de onde a pessoa já passou. E não aceite falar só por mensagem de WhatsApp, essa coisa toda, porque ele, né, dava o número de alguém que seria um patrão dele, mas quem estava respondendo era ele mesmo respondendo como se fosse o antigo patrão. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado pela informação.